Gente, infelizmente o aplicativo aí clonado continua fazendo vítimas em Paranaíba. Que história é essa, Jean? Olha, Rudi, está se tornando comum noticiarmos aqui crimes de estelionato através de clonagem de aplicativos, como o Instagram e Facebook. Na data de ontem, esse tipo de crime fez mais uma vítima aqui em Paranaíba que perdeu R$ 1.900. De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 15 horas e 50 minutos de ontem a mulher de 28 anos, informando que visualizou um anúncio de venda de uma TV no aplicativo Instagram, no valor de R$ 1.900,00, informando o nome do perfil do aplicativo à polícia. A vítima, então, entrou em contato com a vendedora por mensagens, ali mesmo no referido aplicativo, onde a negociação foi efetuada e o pagamento realizado pela comunicante via Pix. Os dados da transação também já estão com a polícia. Acrescenta à vítima que, após o envio do Pix, soube por meio de um amigo que a conta pela qual ela teria realizado a negociação teria sido hackeada e o autor estava utilizando o perfil referido para aplicar golpes. Sendo assim, ela procurou a polícia para registrar os fatos.